Em outubro é você que vai estar no controle da máquina. Qual botão você vai apertar? Vai dar um reset no sistema ou deixar no piloto automático? Nenhum político corrupto se elege sozinho. O que chega até você, começa com o seu voto. E aí, você vai deixar a máquina te derrubar?